Galo, 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 galo. A história de paixão de atleticano pelo Clube Atlético Vineiro. Está aqui ao meu lado, o senhor Aguinaldo, que é pernambucano. Já foi a Minas Gerais, mas adquiriu essa paixão do Atlético de uma forma diferente. Conta pra gente, Aguinaldo. Bom, é... nos anos 80, né? A minha família era toda flamenguista e eu não gostei, né? Comecei a torcer pro galo e desenvolvi essa paixão pelo galo, né? Nos anos 80, tinha uma rivalidade muito grande entre Atlético e Flamengo. É, eu gostava muito, né? Reinaldo, Éder, Cereza, João Leite e tal. Infelizmente, naquela época, a gente não conseguiu título, né? Assim, eu só via título pelo rádio, né? Na época, eu só escutava rádio, via o Hexa, né? O Hexa mineiro, naquela época. Mas brasileirão, Copa do Brasil, acho que nem existia ainda, né? Mas depois vieram grandes conquistas e mesmo à distância o senhor acompanhou tudo. Depois eu fui recompensado aí, que o Galo começou a ganhar bem. E essa paixão do senhor pelo Atlético passou também para a esposa, a dona Janilde, né? Sim, sim. Como é que foi também? Tem uma paixão, tinha uma paixão por um outro clube, mas a paixão pelo Atlético, acredito, tenha se tornado maior. Foi, foi maior porque, além dele, né? Que é o meu marido, a gente construiu uma família e a gente descobriu, no segundo filho, que o nome que ele queria para o meu filho, Atos, na verdade, já podia formar a sigla do CAM, né? Clube Atlético Mineiro, porque a gente já tinha Marina. E aí, a gente começou, né? Atos, logo depois. E depois veio uma outra menina, chamamos de Camila. Então, Marina, Atos e Camila. Formamos o Clube Atlético Mineiro. E isso é uma história bem interessante, porque não basta apenas planejar colocar esse nome nas crianças. Precisa vir certinho também, né? Não, isso. Eu sempre quis colocar o nome de Atos, né, no meu filho. Só que primeiro veio Marina. Aí, no segundo, como foi ele, aí eu resolvi completar o C. A gente colocou aleatório, entendeu? Marina, porque eu achei bonito o nome, enfim. Aí ele falou, não, se for menino, seria Atos. E veio logo depois, menino. Então, para a gente completar essa história, outro capítulo dessa história, dessa paixão, né? Dos torcedores pelo Atlético ao redor do Brasil. Vamos trazer aqui o Atos para conversar com a gente também. O Atos que está aqui em Afogados da Engazeira, né, Atos? E vai falar um pouquinho da sua história, da sua paixão pelo Atlético, que a gente já percebeu, passou de pai para filho, né? Exato. Eu costumava brincar que era uma doença que passa pelo DNA, né? E todo atleticano, não existe simpatia pelo galo. Todo atleticano é doente pelo Atlético. E isso passou para mim, né? Desde pequeno, eu sempre acompanhava jogos com ele. A gente torcia junto, chorava junto, comemorava junto. E eu sempre fui muito parceiro dele, até porque na nossa cidade só tínhamos nós dois, atleticano, e minha mãe, e a nossa família, né? Então a gente sempre torceu muito sozinho, contra muitos flamenguistas, o pessoal que torce por Rio e São Paulo. E aí surgiu a oportunidade de fazer faculdade em Minas Gerais, e eu juntei o último ao agradável e parti. E lá eu vivi grandes experiências, eu vi o galo ser campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, tive naquele Atlético Flamengo, no Mineirão. Para mim aquilo ali foi um momento de redenção, assim, que fez valer a pena ser atleticano, e ali eu lavei a alma. Aquele 4x1 foi espetacular. E como é que é torcer para o Atlético à distância, né? Vocês que hoje moram no Recife. Isso. Cara, já foi muito mais difícil acompanhar conteúdo do galo. Eu lembro que no tempo de internet de escada, né, pai? A gente entrava, era uma dificuldade de acessar o site, acompanhar alguma coisa. A própria Itatiaia, a conexão era ruim, pelo rádio, via internet. Mas hoje está muito mais fácil, acho que pelas redes sociais, tanto o próprio conteúdo de YouTube, Instagram, as mídias do galo, TV galo, tudo. O próprio Twitter foi onde eu consegui, onde eu conheci muita gente lá de Belo Horizonte que fiz muita amizade e que abriu posse para mim, inclusive, de estar aqui hoje. Então está muito mais fácil hoje. Também a gente acompanha pela internet. A gente tem um grupo lá em Recife, a Galo da Peste, que a gente reúne também, quando tem jogos mais importantes, a gente sempre assiste. E o galo é isso, é amor, é buscar em quem está perto a informação, juntar todo mundo, internet, presencial quando dá. Lá no Recife, o grupo, claro que é pequeno, porque é difícil ter tanta gente junto. Mas sempre que a gente pode, a gente reúne, assiste jogo e acompanha pela internet e pelas redes sociais. Você falou do Galo da Peste, é importante destacar que é um dos consulados do Atlético, consulados esses que fazem um trabalho importantíssimo de divulgação do Clube Atlético Mineiro, não só no Brasil, mas também pelo mundo afora. Um abraço até para o Jônia Lousada, um dos integrantes da torcida, grande parceiro do Clube Atlético Mineiro. Bom, para a gente encerrar essa nossa conversa, se eu for dar um palpite para o jogo dessa noite? Acho que 3x1 para o Galo. Está confiante? Sim, espero que seja tranquilo hoje. A senhora quer arriscar um placar para hoje? Quero um 2x0 também, está bom. Ah, se você? Cara, ela roubou meu placar, eu ia apostar no 2x0 também. Mas vamos com um pouquinho de sofrimento para a gente acelerar o coração. 2x1 para o Galo. O mais importante é que o Atlético deixe a folgada da engazeira classificada para a próxima fase da Copa do Brasil. E é isso, continue ligado nas redes digitais do Clube Atlético Mineiro. O Twitter, arroba Atlético, o canal da TV Galo no YouTube, TV Galo App, e também a fanpage do Clube Atlético Mineiro no Facebook. E sem nos esquecer, claro, também do nosso perfil no Instagram. TV Galo, o canal da massa. Tchau, tchau, tchau.